Olá, Lari, você pode me ajudar a arrumar a gaveta? Ah, não, Lua. Ah, deixa, tá bom então. Lari, você pode vir aqui e me ajudar a levar esses brinquedos para o nosso quarto? Ah, não, Lua, não vou não. Vai lá você. Ah, não. Tudo bem? Lari, a campainha tocou, vamos lá atender. Ah, não vou não. Lari, olha só a caixa que deixaram aqui em casa. Que legal, o que será que é? Não sei, só abrindo para a gente saber. É, vamos abrir. Um livro mágico. Vamos ler agora. Vamos. Era uma vez uma menina que nunca lavava as mãos. Tem muitos fralhos na minha casa. Lua, pera, pera aí. Rapidinho, só um instantinho e já volto. Tá bom. Prontinho, olha como elas ficaram. Irmão, voltei. Agora conta o próximo capítulo que eu estou super animada para saber o que vai acontecer. Então tá bom. Era uma vez uma menina que nunca queria saber de jantar. Não, 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 eu não quero. Eu nunca vou jantar, nunca. Pera aí, só um minutinho que eu já volto. Vou pegar uma frutinha para mim e para o meu irmão. Mas antes eu preciso lavar, né? Prontinho. Olha o que eu trouxe para a gente. Ai, minha maçã, que legal. Ai, eu adoro. Vamos, vamos para a próxima história. Vamos agora escovar o dente. Não, eu não quero escovar o meu dente. Tenho certeza, você que sabe. Ai, meu dente está começando a doer. Ai, 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 ai. Boa, pera aí, um minutinho que eu já volto. Eu acho melhor escovar o meu dente. Prontinho, meus dentes agora estão tão limpinhos. Vai, não, continua, que está muito legal. Vamos estudar. Olha, eu vou fazer uma pergunta. Quanto é 2 mais 2? Ai, eu não quero saber disso. Já sei, eu vou fazer outra pergunta então. Quanto é 4 mais 4? Eu já te falei aqui, eu não quero estudar. Poxa, mas é tão legal. Não é nada. Moço, me dá um dinheirinho, por favor. Obrigada. Ai, era para mim ter escutado. Minha mãe e meu irmão eram para mim ter estudado. Essa menina não sou eu, não sou eu. Você que ajuda lá embaixo para guardar os brinquedos. Se você quiser, eu até te ajudo a arrumar a gaveta. É sério? Claro que eu quero te ajuda. Tem muitos brinquedos ainda lá embaixo. Eu não terminei de arrumar a gaveta. Tá. Vamos lá? Vamos, vamos. Vamos. E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar.